Quero saber se você trouxe os peitinhos, que é um quadro que você tá tentando emplacar. Na verdade, eu tenho que dar a autoria do quadro, é do Repórter Vesgo, que é um gênio. É importante. Ele que me mandou, então a gente tá nessa campanha de vacinação, que é o peitinho dos famosos. Os famosos estão postando fotos, se vacinando. Isso, você sabe que está muito em moda você tirar a foto do Covid e fazer assim. Isso. Ainda dá depoimento. E colocar um histórico e falar, eu tomei Janssen, chupa Dória. Foi o que aconteceu comigo, mas eu não vou me expor, né? Hoje eu tomei a vacina. Ele tomou vacina hoje. Ele fez o sommelier. Fiz, eu fiz. O Sam me passou a lista e falou, meu, eu não consegui. Vocês são muito hipócritas. Se eu abrir aqui o livro também, eu sei qual que você tomou, rapaz. Eu sei, eu sei. Mas é isso aí, a gente não pode escolher vacina. É hipócrita? Pode sim. O cara tá procurando essa vacina. Tava no Waze. A oito ou dois. Tô desde as cinco da manhã, Roderick. Imagina. A oito ele quer a Janssen. O Morgadão falou, onde tem Janssen? Não, não sei, pô. Você que falou que tomou e vai me passar onde tá. Você falou, nem vou tomar vacina. Ninguém quer calcinha vac, pô. Tem que tomar a vacina aqui. Não, não aceita nos outros países. Tem que tomar os outros. Você tomou Janssen, maldão. Você tomou Janssen, bonitão. É hipócrita. Eu vou tomar Janssen. Mas sabe o que acontece? É uma dose, por isso que eu preferi. Mas se tivesse a Coronavac, eu tomaria que tivesse. Ah, tá bom. Óbvio. Bom, quem tava na fila comigo sabe. Eu não vou tomar a Coronavac. Enquanto eu perguntei. Com a vacina que tem... Você pergunta abaixo pra enfermeira, né? Na fila. Vocês são... O que que é? Só tem Janssen. Não é, Janssen? Tá perguntadinha no Miguel. Não é, Janssen. Eu tô tomando o quê? Porque você fica sem graça, né? De parecer fusão, né? De falar assim... Muito bem. Beleza, então é o seguinte. O Peitinho dos Famosos, nós temos aqui um grande homem, que é o Paulo César Pereio. Um dos grandes atores do cinema nacional. Tem o Vozirão, que é a voz de Deus, o inspetor Faustão e Maracan. Olha, tirou também. Olha lá, ó. Peitinho sincero. Belo Peitinho. Um ator que a gente tem que colocar e render nossa homenagem, né? Peitinho caído. Peitinho caído e cabeludo, né? Tem uma certa idade. Não, tem uma certa idade. Ele tem. Não tem como não ter um Peitinho caído. O Sean Connery. Ele tá, o Sean Connery. Mas é um peito de respeito. Sim. Ele mantém o mamilo semi. Isso. Semi pra cima, assim. Mas é isso. É o mamilo, é o mamilo. Tem pior, tem pior. Esse é o quadro Peitinho dos Famosos. Quem você... Se você ver algum famoso na fila, por que não fazer uma selfie e filmar? Morgadão vai se vacinar. Vou. Se alguém ver o morgado... Se alguém ver uma teta caída, sou eu. Tomando a tênis. Na verdade, a gente podia ir levar o Delari sem sem camisa. Quem mandar? O Morgado valendo. Quem mandar o Peitinho do Morgado vai ganhar um prêmio muito especial. Tá certo. É uma maldade. Boa. Eu não vou falar qual região que eu vou. Mas fiquem espertos aí, porque é a corrida premiada. A corrida premiada. A tetinha do Morgado. Eu vou dar só um toque. O Morgado mora na Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Atenção, engenheiro Caetano Alves. E região. Atenção, região. Tu manda aqui. Se você encontrar, você pede pra ele tirar a camisa.